DJ Paulo Zucchi, domingueira alegre Ela volta pra você, depois vai te largar Então vai se arrepender, vai se lamentar Vai se lamentar, vai se lamentar E se acaso te encontrar, pedindo pra voltar Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Ele no beat, é mais um hit, hein? João Vitor Cedes, o baiano estourado Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Ela volta